O meu amor foi embora Tô feliz vivendo assim, na dor eu botei um fim, tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora, solidão cortei de espora, como faz um campeão Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo, sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil, difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar Paixão de pião é boi, de violeiro é viola Tô de amor que se foi, só outro amor consola Banana só dá no cacho, melancia dá na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama Paixão de pião é boi, de violeiro é viola Tô de amor que se foi, só outro amor consola Banana só dá no cacho, melancia dá na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama O meu amor foi embora, estou numa boa agora De olho na outra paixão Na maior felicidade, curtindo minha liberdade Minha vida de vião Tô feliz vivendo assim, na dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora, solidão cortei de espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil, difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de pião é boi, de violeiro é viola Tô de amor que se foi, só outro amor consola Banana só dá no cacho, melancia dá na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama Paixão de pião é boi, de violeiro é viola Tô de amor que se foi, só outro amor consola Banana só dá no cacho, melancia dá na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama Ela sente saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sente saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor Ela disse que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei, pra não ver ela chorar Quando a gente ama é lindo, perdoa Ela chorou de amor, ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela disse que me ama, ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela disse que vem e eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor, de que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Oh, meus amigos, mulher é muito bom E quando chora de amor, aí é bom demais Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou Ela chorou de amor, de que que ela chorou De que que ela chorou, ela chorou de amor Ela chorou de amor O que é que eu tô fazendo aqui? Chorando por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Sofrendo por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Morrendo por ela Se essa danada não tá nem aí Meu grito de amor ela nem quer ouvir Vive num embalo de outra paixão Chega de saudade e eu não choro mais Vou mostrar pra ela como é que se faz Tô mandando embora minha solidão Tem mulher solteira aí Tem cachaça pra tomar Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí Tem viola pra tocar Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? Chorando por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Sofrendo por ela Sofrendo por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Morrendo por ela Se essa danada não tá nem aí Meu grito de amor ela nem quer ouvir Vive num embalo de outra paixão Chega de saudade e eu não choro mais Vou mostrar pra ela como é que se faz Tô mandando embora minha solidão Tem mulher solteira aí Tem cachaça pra tomar Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí Tem viola pra tocar Tem cachaça pra tomar Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí Tem viola pra tocar Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo aqui? Eu quero me apaixonar Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo aqui? Eu quero me apaixonar Assim tá bom demais Ui, 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 ui Ela vai se alisando Mexendo o seu corpo É demais Hoje eu só vou embora se a gente dançar Morena diz como é que é É na pontinha do pé Morena diz como é que faz Mexe pra frente e pra trás Morena eu estou afim Rebola por cima de mim Você é gostosa demais Ui, 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 ui Morena diz como é que faz Mexe pra frente e pra trás Morena eu estou afim Rebola por cima de mim Você é gostosa demais Com vocês, molejão Ela deixa a galera toda com sufoco Ai, ai, ai A turma se adita e começa a gritar Ui, 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 ui Ela vai se alisando Mexendo o seu corpo É demais Hoje eu só vou embora se a gente dançar Morena diz como é que é É na pontinha do pé Morena diz como é que faz Mexe pra frente e pra trás Morena eu estou afim Rebola por cima de mim Você é gostosa demais Morena diz como é que é É na pontinha do pé Morena diz como é que faz Mexe pra frente e pra trás Morena eu estou afim Rebola por cima de mim Você é gostosa demais Aí, rique, rique Se liga só nessa morena Ela samba na pontinha do pé Ela é mesmo uma feiticeira, hein É isso aí, ela é demais Molejo diz como é que é É na pontinha do pé Molejo diz como é que faz Mexe pra frente e pra trás Morena eu estou afim Rebola por cima de mim Você é gostosa demais Rique, 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 rique Diz como é que é É na pontinha do pé Rique, rique, rique Diz como é que faz Mexe pra frente e pra trás Morena eu estou afim Rebola por cima de mim Você é gostosa demais Você é gostosa demais Gostosa Morena diz como é que é É na pontinha do pé Morena diz como é que faz Mexe pra frente e pra trás Morena eu estou afim Rebola por cima de mim Você é gostosa demais Morena diz como é que é É na pontinha do pé Morena diz como é que faz Mexe pra frente e pra trás Morena eu estou afim Rebola por cima de mim Você é gostosa demais Morena meu coração está te procurando Não sei aonde é que você está Morena meu coração está te procurando Não sei aonde que é que você está Já procurei Foi na tua casa Procurei você por toda a cidade Mas não achei Com o coração em brasa Eu estou sofrendo Procurando o seu amor O seu amor bagunçou meu coração Eu já não sei o que fazer com essa solidão O seu amor bagunçou meu coração Não sei o que fazer com essa solidão Não sei o que fazer com essa solidão Não sei aonde que você está Não sei o que você faz com essa solidão Chegou a escreva com essa solidão Chegou a escreva com essa solidão Em casa do plenco